O movimento dos preços requer uma atenção para o que é um movimento grande e o que é um movimento pequeno. É assim que eu separo pivô e micropivô. Micropivô é a nomenclatura que eu utilizo para detectar esses movimentos menores. Ou seja, através desses movimentos menores eu consigo entender onde está iniciando o movimento e quando isso acontece num ponto de suporte, essa pode ser uma boa condição de compra e quando isso acontece numa região de resistência, pode ser que ali esteja chegando ao fim momentaneamente da tendência de alta e possivelmente o mercado mude de comportamento para iniciar um processo de correção ou até mesmo, como a gente gosta de chamar, um pullback nos preços. Ou seja, eu fragmento sempre a minha análise entre movimento maior e movimento menor. Isso me ajuda a detectar o então chamado micropivô e também o pivô. Espero que você tenha gostado. Um abração e até o próximo vídeo.